Santa Paz de Deus aí a todos que acompanham o meu humilde trabalho, tá bom? Meu nome é Jairo Silva, tô começando aqui com mais uma aula. Se inscreve aí no meu canal, deixa aí o seu like, tá bom? Pra dar uma focinha ao trabalho da gente. Pessoal, vamos aqui pintar um pimentão vermelho, tá? E eu vou trabalhar, ensinar um pouquinho essas técnicas de volumetria, brilho seco e sombra, tá certo? Mas antes eu vou ler aqui uma mensagem de Deus, que está em Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dando a algum. Então, gente, não se atribula, tá? Por coisas pequenas, por essas coisas aí que andam acontecendo, ou que andam acontecendo na sua vida, tá? Tenha fé que Jesus está do nosso lado. Se ele está do nosso lado, mal algum pode, né? Pode nos afetar. Então, vamos lá. Para fazer, primeira coisa, pessoal, o que é que a gente tem de fazer? Não pode deixar o elemento voando, você que está aí iniciando. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vamos fazer uma base para o meu elemento não ficar voando. Eu vou pegar o verde oliva. Verde oliva, ó. E vou pegar um recipiente, você sempre pega uma tampa, uma, ó. Eu pego uma tampa mesmo. E vou usar mais clareador, porque eu quero essa tinta fina. Quero ter facilidade de mesclar essa tinta, ó. Coloco mais clareador. E pego um pouco do oliva. Coloco, ó. Tiro agora o excesso do meu pincel e vou limpar esse pincel. Para que eu possa pegar o tanto de tinta que eu quero, ó. Na ponta do meu pincel. Venho aqui embaixo e vou fazer, ó. Está vendo que ela corre mais fácil? E venho. Dou aquela esfumada. Por quê, professor? Para que aqui fique mais escuro, médio e venha clarinho desaparecendo, ó. Então, eu dou essa varrida. Perceberam? Vou pegar mais aqui um pouquinho. Ó, sempre dando aquela varridinha. E a tinta verde oliva ficou mais fininha com o clareador. Feito isso, eu vou olhar qual a cor do pimentão. Se eu vou pintar ele de vermelho, aqui, o vermelho é o quê? Quente. Se eu pinto o elemento de cor quente, o indicado é que a gente faça esse contraste. Pinte o fundo com uma cor fria. Então, eu vou pegar aqui, ó. Um pouquinho do verde. Verde glacial. Ou você pode usar o verde bebê, o azul bebê, para fazer um fundo pequeno. Por quê, pessoal? Porque a cor vermelho já é forte, já é uma cor de personalidade. Então, eu não quero chamar atenção aqui no fundo. Eu tenho de chamar atenção no meu elemento. Aqui são complementos do elemento. Vamos lá. Pego o clareador, que eu quero também bem levezinho. Então, ó, mais clareador do que a tinta. Tinta, pego com o biquinho, limpo o pincel, tá? Ó. E a gente vem fazer aqui, ó, circulando. Eu vou com círculos. Primeiro, passa sempre perto do elemento. E depois, você vem circulando para ficar esfumadinho. Tá vendo? Bem leve, porque eu quero apenas projetar um fundo calminho. Pronto. Tá feito aí o fundo do elemento. Agora, vamos para o pimentão. Pessoal, o pessoal sempre me pergunta, e eu vou esclarecer mais uma vez. Professor, eu não sei combinar as cores. Pessoal, não há uma combinação de cores. Porque o pimentão é vermelho. Mas, embaixo desses traços, o que acontece? É escuro, tá? Porque é aquela dobra que não chega claridade, né? Então, onde é escuro, ele sofre alteração de cores. Por exemplo, se eu coloco esse lápis aqui em cima, ó, do vermelho, olha o que acontece, ó. O vermelho muda de cor. Então, não há uma mistura de cor. É o elemento vermelho, a tinta vermelha, ó. Por exemplo, aqui é o vermelho, não é isso? Se eu coloco sombra em cima do vermelho, olha que cor fica. Vinho, não é isso? Então, a gente trabalha a sombra. Se eu estou com o vermelho, essa parte que tem sombra, qual a cor? Ela vai para o vinho. Então, não é uma mistura de cor, uma combinação. É o próprio elemento que, quando bate luz, ele fica mais clarinho. Quando bate sombra, ele fica mais escuro. Entenderam? Não é que haja uma combinação de cor. É o próprio elemento que sofre alteração com a luz e com a sombra. Não é que ele é vermelho e eu vou pintar de amarelo. Vou pintar ele de azul. Entendeu? É o próprio vermelho. Outra dica. O volume. Professor, tudo tem volume e tudo. Senão, vai ficar... A gente pega esse risco 2D e vai transformar esse risco em um 3D. Para ficar assim com vida. Está certo? Então, o que a gente faz? Marca os volumes. Professor, onde é os volumes? Olha nesse vermelho. Onde é o volume aqui? Nas partes mais gordinhas. Ó, onde é que bate a luz? Na parte mais gorda. Então, onde é a parte mais gordinha dele, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Nessas bordinhas, né? São as nossas partes mais gordas. A gente já marcou. E agora, vamos colocar logo essas luzes. Quando a gente coloca, bate, ó. Estou aqui com o vermelho. Quando bate a luz no vermelho, aqui não dá para ver, mas ele, ó. Ele dá umas fracionadas, quando bate o branco, para o rosa. Então, gente. A gente vai colocar aqui um pouquinho do rosa e vai colocar a luz branca. Vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês. Porque se eu colocar o branco, eu vou ter dificuldade para tirar, para unir com a outra cor. Porque o branco seca mais rápido, por ser uma cor neutra. E ele marca muito. O branco marca muito. E as cores têm de ser unidas, ó. Pego rosa chá, tá? Rosa chá. Venho circulando, ó. E dou esse esfumado. Por que, professor? Esse esfumado? Para entrar outra cor. Quando eu introduzir, não ficar a marca de divisa de tinta. Ó. Coloca aqui um pouco. Aqui. Então, você vai ver como é fácil pintar esse pimentão. Para fazer essa escadinha do vermelho, né? Quando o vermelho bate no branco, ele vai para o rosa. Do rosa, ele clareia mais. Então, essa escadinha, vamos fazer assim. Ó. Primeiro o rosa. Agora, a gente já vem com o branco. E o vermelho tomate ou vermelho escarlate, tá? Vermelho tomate ou escarlate. Eu pego o branco. Chego na minha luz. Ó. Coloco. E vou fazer o quê? Circular para dar o volume. Ó. Unir. Ó. A marcação do branco que ele fica é isso. Tá vendo? Ele marca muito. Se colocar só ele, fica muito marcado. Então, por isso que eu coloco o rosa por baixo como apoio. Pessoal, deixa aí o seu like. Se inscreve aí, tá? Compartilha aí o vídeo. Se quer aprender um pouquinho mais. Pessoal, lembrando que eu tô com uma turma de florais avançado, tá? Pra quem já tem uma base, eu tô com um curso de florais aberto. São dois meses de aula e custa cem reais o curso total, tá? Os dois meses. Ó. Quem quiser fazer o curso de florais, eu vou deixar aqui o meu zap. 981, 60, 48, 90 e 4. Olha aqui, ó. Tem de colocar o DDD, tá certo? Tem de colocar aqui o DDD e esse é o número, 94. Isso aqui é um 4. Então, se você quer fazer um curso de florais mais avançadinho, pra você que já tem uma base de pintura, esse curso vai ser ótimo. Vamos lá. E agora, pessoal, vamos com o vermelho tomate ou escarlate preencher ele, ó. Fazendo aqui a união, ó. E você passa todo o seu elemento. Gente, não se preocupa com o contorno agora. Quando chega aqui, você vem unindo, ó. Tá vendo, ó? Com cautela, unindo também pra não ficar tinta separada. Ou seja, o nosso contorno fica quase apagadinho, né? A nossa luz só vai... A gente só utiliza ela pra que sirva de volume mesmo. Pra que cores claras ele joga pra cima. Cor baixa joga para baixo, tá certo? A luz dá volume. A sombra deixa baixo. Ó, e a gente vem aqui, ó, que é o volume. A gente vem unindo, né? Pra ficar o vermelho. Ó. Você perceba que mesmo a gente passando aqui por cima com esse vermelho escalate, o volume permaneceu, ó. Tirar aqui a marca do branco pra ficar bem natural, uma pintura natural. Olha aí. Entenderam agora, pessoal? Olha o volume. Agora eu pergunto a você, onde vai a sombra, professor? O vinho, no caso? Entre todas as linhas, pessoal. Quando o desenho for assim com linhas, igual o caju, igual outros desenhos que tem a linha, a sombra é sempre embaixo dessas linhas. Porque aquelas vírgulas, né? Aquele entre meio. Você simplesmente pega aqui, ó. Vou pegar a minha tampa. Ó, tira o excesso do vinho e você vem, ó. Cuidado pra não deixar só o risco, tá bom? Passa aqui, limpa o seu pincel, tira o excesso e você vem unir. Porque sombra, ela é unida, ela não é um risco, tá? É só uma sombra. Ó, deu o quê? Profundidade. Então, a sombra dá profundidade. A luz dá volume. Olha a luz, o que é que faz? Quando a gente clareia, dá volume. Quando a gente escurece, ó. Venho dando aqui aquela mesclada pra ficar uma pintura bem compactada. Aqui no fundo, você deixa um pouquinho mais escuro, ó. Tá? Porque a parte de baixo sempre é mais escura. Venho nessa outra linha, abaixo dela. Então, na abóbora. Se for uma abóbora, onde é a sombra? Abaixo das linhas. Olha aí. E embaixo também, pouquinho embaixo dessas folhinhas. Por quê? Já tá dizendo, né? Embaixo da folha. Tudo que é embaixo, recebe pouquinho de sombra. Levemente, pra não ficar muito marcado. Você tem de ter cuidado com a quantidade de tinta. Você tem de controlar. Ó. Aqui no meio, ele deu essa envergadinha. Eu queria deixar isso aqui mais fundo. Professor, e aí, o que é que eu faço? Se a gente quer deixar mais fundo, o que é que a gente faz? Sombra. Lembra? Quando vai dar profundidade, o que é que faz? Coloca. Sombra. Então, pego aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra. E deixou baixo. Tá vendo? Então, são técnicas, algumas técnicas que eu sempre gosto de estar ensinando para vocês. Tá bom? E agora, vamos escurecemos, né? Usamos uma cor base, usamos uma luz, coisa. Só que agora, vamos definir os contornos. Com qual cor, professor? Qual combinação de cor? Não há uma combinação de cor, né? Vamos pegar o mesmo vermelho, mas claro. Qual é ele? Vermelho vivo. Pessoal, se quer fazer, é até dia 27, tá bom? Curso de florais comigo. Vai ter muita coisa nesse curso de florais. Curso completo, vai ser online, tá? Então, todo o Brasil pode fazer. Vai ser muito bom. São oito aulas. As oito aulas custam cem reais. Única parcela de cem reais. Ó, pego aqui nos contornos, tá? De todos eles aqui. Ó, no contorno. Venho, faço sempre a união, para não ficar tinta separada de tinta. Com o vermelho vivo. Então, pessoal, se você tem aí uma base, quer fazer um cursinho comigo, tem esse de florais. Essa é rosa do deserto, tulipa, muita coisa. Muitas rosas. Hortências, copo de leite. Tem muita rosa também. Olha aí. Olha a vida que deu esse vermelho vivo, não é isso? E agora, vamos fazer esse talinho. Para fazer esse talinho, eu vou ensinar você a fazer ele de uma forma bem simples, tá bom? Você vai pegar, eu vou ensinar, vou ensinar com o marfim. Ó, vou pegar aqui o marfim. Tem várias cores que você pode utilizar. O oliva, o pântano, ou o oliva, o pinheiro. Ó, passei marfim nela, no talinho. E esse eu vou fazer diferente dos que eu já fiz. Esse aqui eu fiz com o verde pinheiro. Esse aqui eu vou fazer com o verde musgo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o verde musgo. Achei. Ó, verde musgo. E você vai simplesmente, ó, dar aquele contorno. Pincel pequeno. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar ainda o seu pincel filete para fazer as pontinhas desse traço, ó. Dá uma organizada, ó. Pra ficar bem acabado. Ó. Pega mais um pouquinho do marfim pra você fazer um leve contorno, tá? De um lado. Chego aqui de um lado, ó. Não vou nem usar muita coisa, ó. De um lado. E você vem com um pouquinho do marfim misturando. Ó. Leve contorno, só pra dar mais uma vida na nossa pintura. Chego aqui embaixo do talinho, dou um toque e um contorno, ó. Puxando para dentro, porque o objeto é redondo, o talinho é redondo. Então, a gente passa aqui e puxa para dentro, seguindo o formatozinho do talinho. Vou apagar mais aqui o marfim. Ó. Se você quiser, você dá uma escurecida nesse outro lado. Mas eu não vou mais escurecer. Pronto. Finalizamos, né? Isso, pessoal? Ainda não. O que é que falta? O brilho seco. Professor, o que é brilho seco? Quando a pintura está seca, ó. Está seca a minha pintura. A gente vem com um pouco do branco. Olha isso. Um pouquinho do branco. Pincel sequinho. Coloco aqui um pouco na minha mão, ó. Certifico que o pincel está sequinho. E eu venho retocar essa luz. Ó. Levemente. Bem leve, pra não ficar uma mancha. Venho aqui. Circulando. Cuidado pra não manchar. Não manchar, que eu quero dizer, pessoal. Não ficar tipo um borrão. Retocar as minhas luzes. Secar mais o meu pincel. Ó. E venho dar mais uma unida. Mais um brilho. Olha que brilho. Aí eu pego o ponto de luz. Professor, por que esse ponto de luz? Olha aqui no branco, ó. Está vendo aqui esse ponto de luz? Vamos deixar ele. Pego um pouco do branco. Ó. E deixo ele branco mesmo. Olha que lindo. Que vida que dá. Esse branco desce um pouquinho. Que ele ainda acalma mais, tá? E agora, pra finalizar, pessoal, ficou legal, né? Mas falta o quê? Faltou a sombra do elemento. Tem essa base, mas faltou a gente colocar uma sombra do elemento. Pra ficar assim. Porque o elemento projeta uma sombra. Eu pego, depois da pintura sequinha, pego um pouco de sépia. Ó. Um pouquinho de sépia. Sempre pouca tinta, gente. Na ponta do meu pincel. E eu venho aqui, ó. Com cuidado. Pra não... Borrar minha pintura. E eu sigo o formato da minha fruta, ó. Venho fazendo uma sombra. Seguindo o formato que é ele. Que a sombra da gente é quase o nosso formato. Olha a vida que dá essa sombra, né? Verdade? Sempre mais escuro embaixo do elemento. E a gente vem... Olha aí. E agora tá finalizado o nosso pimentão. Tá bom? Espero que você tenha gostado... Dessa aula. Que Deus te abençoe. Se quer fazer um curso comigo de florais, tá? Se você já tem uma base boa de pintura... Vamos fazer um cursinho de florais. Tá? Deus abençoe você. Abençoe a sua casa. E te proteja, né? Desse mal que está aí fora. Fique com Deus.